Primeiro de tudo, por que tu quer abrir uma empresa? Ou por que você abriu a tua empresa? Tu parou pra pensar nisso? Se tu não parou pra pensar, é porque provavelmente você não tem planejamento. Então você tem que começar a pensar nisso. Então, olha lá, as empresas abrem por quê? Desejo de ter o seu próprio negócio, 37%, contra 26% de identificação de uma oportunidade de negócios. Vai, 37% mais 26% não deu 100%. Cadê o resto? Não, o resto tá por aí, tá? Eu só tô pegando os principais. Então, 37% é algo meio egocêntrico das pessoas falarem. Eu quero ter meu negócio, eu quero ser empresário. E 26% olha e fala, tá aí. Tá aí a grande sacada, tá? E no primeiro ano, 71% das empresas sofrem no primeiro ano. Lógico, você tá começando. Uma das empresas que a gente abriu ano passado, com 4, 5 meses, ela teve um prejuízo. Prejuízo, a gente teve 5 meses de funcionamento. 4 meses de funcionamento. E a gente teve prejuízo. Prejuízo na operação. Esquece os investimentos. Prejuízo na operação. Dói, velho. Dói ter que colocar dinheiro. Qual é o jogo que eu tenho que jogar lá? É o jogo do lucro. Não é o jogo da qualidade de vida. Não é falar pro meu sócio, nossa, vamos fazer uma viagem. Não é virar pra gerente de lá e falar, ué, você quer pegar uma festa de semana pra você? A gente paga. Não, agora e aí, irmão? Primeiro de tudo, temos que chegar no ponto de equilíbrio. Se a gente não colocar dinheiro, já ajuda. Se a gente nem tá no ponto de equilíbrio, tá no prejuízo, como é que eu vou pensar em lucrar? Puta, chegamos no ponto de equilíbrio. Dinheiro eu não coloco mais lá. Agora é a hora de ganhar. De colocar a empresa pra rodar em lucro. E olha só, no primeiro ano só vem por quê? Dificuldades pra formar a carteira de clientes. Eu levei uma empresa de Santos pra Praia Grande. Muita gente não sabe que a gente tá lá ainda. A gente tá divulgando o marketing e tudo, o Otávio tá aí fazendo o nosso tráfego, mas a gente ainda não tá lucrando lá. Olha que importante. E falta de capital, falta de lucro. O que é tão interessante? Quando a gente fez o investimento nessa empresa, a gente já fez o investimento colocando um caixa interessante. E como temos outras empresas com a mesma turma societária e da mesma marca, teve uma empresa que lucrou nossa, a gente pôde pegar dessa empresa que lucrou e jogar pra essa que teve prejuízo. Então, não sofremos com capital de giro, mas sofremos com a lucratividade.